Pessoal, seja bem vindo ao canal da Liga Mágica, bom, hoje eu estou fazendo esse término aqui, é um término de um amarradinho, para ficar assim ó, para ficar assim bem bonito, para ficar um término bem charmoso. Bom então, acompanha aí, sempre passo pelo lado do avesso, eu estou aqui no fôlego, cuidado da saúde da mamãe pessoal, enquanto a mamãe vai cuidar da saúde, mas o meu pai não deu, sempre deixo, estou deixando um pedaço assim, vocês podem escolher pessoal, o tamanho que vocês quiserem, como esse tapete é para a mamãe, pessoal, então eu faço sempre um pouquinho maior, ó, esse daqui é o arremate, eu faço amarradinho aqui, e depois pessoal, eu vou colar aqui com a resina, para ficar mais forte, vocês desculpem a distância aí, não tem como ficar mais forte, e daí a gente pega aqui, ele engolou aqui do lado pessoal, ó, ele engolou junto com o outro aqui ó, então por isso que eu dei uma meio que uma perdida, e eu faço assim, está muito grande, eu vou meçar mais ou menos um aqui, e ainda vai faltar um pouco aqui, então eu vou cortar aqui, mas você pode estar escolhendo o tamanho que você quiser, tá bom, pra mim fica legal desse tamanho, e eu vou continuar aqui, vou dar uma paradinha aqui, porque senão o vídeo fica muito longo, e seja bem-vindo ao canal da minha mágica pessoal, peguei aqui pessoal, aqui mesmo dentro, aqui mesmo dentro da escola pública, que é uma academia, que é uma academia, eu estou usando o espaço aqui, a minha mãe está fazendo a hidromática, hidromática bom, tem pernilongo aqui pessoal, tem pernilongo, vai pra lá pernilongo, vou fazer um pernilongo aqui, pernilongo, pessoal, aqui os pernilongo são muito espertos, eles estão querendo chutar o seu sanguinho, vou parar o vídeo aqui pessoal, eu estava errando, ao invés de eu fazer oito voltas aqui, que é quatro de cada lado, eu estava fazendo só duas voltas, e daí eu não quero que fique só duas voltas, eu quero que ele fique bem cheinho, aí ó, está ficando, vai puxando assim ó, é porque eu não tenho uma mesa aqui pessoal, eu tenho um outro carro, tá e tá, mas eu não vou desistir aqui ó, eu vou continuar fazendo, aí, já está na mesma altura, fazer o laço, eu tenho um laço aqui pessoal, ó, dá uma empurçadinha, e aqui eu vou dar outro laço, esse daqui é um amarradinho pessoal, amarradinho, de... E aí